E aí rapaziada, estamos de volta com a parte 2, a parte final, jogando todas as Master Leagues já lançadas pela Konami, seja no Indeleven, seja no PES. E aqui vamos seguir do PES 2010 até a última Master League que temos até o momento. Se você não assistiu o primeiro episódio, dá um confere na playlist especiais. E lá tem o primeiro episódio, provavelmente eu vou estar deixando ele aí também no comentário fixado. E rapaziada, olha só o PES 2010, cara. A Master League a gente viu no último episódio que no 2009 melhorou pra caramba. Teve uma imersão, uma qualidade, algumas coisas, alguns detalhes adicionados. Agora bora ver aí no PES 2010. E já tinha na capa o Messi e o Fernando Torres. Menuzinho também totalmente diferenciado e de todos, né, que a gente já tinha visto antes. E olha só aqui a opção de Master League. Aí cara, olha só, dava pra começar o jogo ali e já tinha uns cartazes tipo as notícias do time. Vamos lá então, escolheu o nosso. Tinha a liga aí inglesa, a francesa, italiana, holandesa, espanhola e outros times do mundo, né. Outros times do futebol europeu e outros times da América do Sul. Tinha os times especiais também, inventados pela Konami, né. Times genéricos. E dava pra criar outros, como vocês podem ver. Real Madrid era 100% licenciado. Dava pra customizar alguns detalhes, ó. O regulamento também dos jogos e também as opções normais que já tinham no jogo. Sim, ainda sem cutscene, apenas um detalhe, né. Uma notinha ali de imersão pro jogo. E agora já tinha algumas novidades, como pela primeira vez, patrocínios. Coisa que a Konami tirou com o tempo. Mas aqui no 2010, ó, dava pra fechar alguns patrocínios. Esse primeiro é uma parada ali, né, mano. A uma companhia de comida chinesa. São 4 anos de contrato, quase 4 milhões de euros e ainda um bônus de 200 mil. Outro patrocínio, cara, olha só. Uma companhia de Singapura, de seguros. E também tem mais essa companhia ali, não sei de onde. Mais um contrato de um ano e os caras pagavam bem, hein. Quase 10 milhões de euros. Cara, isso era imersivo demais, né. A Konami não tem lógica os caras terem tirado isso em Master Leagues mais recentes. Mas enfim, ó, a gente arrecadou esses patrocínios e ainda tem os sócios torcedores. Que são esses aí, ó. No caso aqui do Real já tem 114 mil sócios. E quando mais você jogar bem, o seu time conquistar títulos, esses sócios vão aumentando. Não é só com o Real, qualquer time que você escolher. Coisa que é muito maneiro. E por que a Konami não usa mais isso? Eu não sei te explicar, cara. Não tem explicação pra isso. Ó, o menuzinho também muito diferente, né. Não tinha aparecido nenhum sequer parecido com esse. Ah, e tem aqui do lado, ó. Dá pra você ver aqui o seu time. Também o Clubhouse, que é o centro de treinamento. No time, ó, dá pra ver as negociações e tudo mais. Vamos ver como era comprar jogador no PES 2010. Já tinha uns detalhes, né, pra você fazer uma... É, um jeitinho diferente, né. Procurar mais detalhadamente. Refinar suas buscas. Aí, encontrando alguns jogadores, ó. Era maneiro, tinha a fotinha dele. O Frank Lampard, o Robinho. Os caras estão aí no Manchester City, né. Quando o City ainda era um time pequeno. Antes dos caras ficarem grandes. Tava começando, né. Já tinham trago o Robinho, o Tevez também. Deixa eu ver se eu compro o Lampard aqui, cara. A gente tem 161 milhões. Acho que dá pra comprar de boa. Ah lá, tamo negociando com o Chelsea. É só aguardando a resposta deles. Aí, tínhamos também, né. O nosso agente. O cara pra ajudar ali nas negociações, ó. Tem aquela barrinha de energia. Período de contrato. Se o cara tá feliz ou infeliz. Tem todos os detalhes deles também. De gols, de assistências, participações. Mais títulos. Cara, muito insano, ó. Dá pra ver o histórico do jogador dentro da Master League. Tínhamos também a página de notícias do mundo da bola, ó. O Manchester United avisando que Van de Waart está saindo. Estamos com a escalação original da Master League. Ó, o Castolo, o Ivarov, Valencia e o Jarek. E como andava aí o calendário, véi. Totalmente diferente de hoje em dia. Olha lá, dá uma ligada de novo, ó. Ó, caramba. Olha, tem resposta aí sobre o Lampard. Ele recusou, né. Não quis vir pro nosso time. O Luiz Fabiano ainda não deu resposta. Entradinha dos jogadores em campo. Muito parecido com o PES 2012 e PES 2013. A gente vai conferir isso aí daqui a pouco. Isso aí é o primeiro jogo da temporada. E, cara, bem diferente, hein. Quem viu a primeira parte, olha só como tá mais realista o movimento dos jogadores. Qualidade gráfica tanto do estádio quanto deles e da própria torcida ao fundo, ó. Olha só o chute do cara. E a rede balançando, hein. Tomamos uma zero do Deportivo La Corunha. Vamos pegar essa bola. Já tem lançamento. O Castolo ficou na boa. Bateu forte e o goleiro pegou. Mas era divertido. E olha só as cinzas ali dos fogos de artifício, né. Antes do início do jogo. Dá uma ligada ali, ó. De fora da linha de... Da linha de fundo, cara. Tá meio cinza, tão vendo? Isso aí é o efeito que os caras colocavam da fumaça que a torcida fazia. Era já um detalhe inovador aí pro PES. Principalmente pra quem jogava a Master League. Vamos fazer o nosso golzinho. Oh, do empate! Essa rede era maneira demais. É o Minanda. No PES 1 do PlayStation 1. Chamava Miranda. E aqui estamos no PES 2011, cara. E já tinha uma coisa bem maneira nessa Master League. E a parada de inovação, olha só, caras. O menu também tava maneiro. Um dos melhores que eu achei. Mas aí, ó. A Master League. Tinha a Master League online e ela tava muito bem feita. Aqui não vai funcionar, obviamente. Porque os servidores do PES 2011 já foram desligados há mais de uma década. E já tinha também, ó, um trechinho ali, né? Algumas palavras pra tentar dar uma imersão pro jogo. Poderiam melhorar e eles foram melhorando com o tempo. Vamos escolhendo a nossa equipe. Pode ser a original ou a original do time ou a original da Master League. Assim como várias outras edições. E as ligas seguiam praticamente as mesmas. Mas tinha alguns times diferentes. Na América do Sul, ó. De brasileiro ou internacional. E poderia colocar o Inter ali, no caso, já que não tem o Brasil. Coloca na PES Liga. Era uma liga bem genérica, né? Todo mundo, todos os times genéricos. E tinha já a opção, né? O primeiro, se eu não me engano, de todos que a gente viu. Tinha a opção de começar na primeira divisão direto. Sem ter que comprar nada pra isso. Mas vamos lá pra segunda. Negociações, ó. Tinha também uma coisa diferente. Podia deixar pro nosso olheiro negociar pra gente. Ou, obviamente, a gente negociar diretamente com os clubes. E aí, ó. Iniciozinho. Cutscene pra Master League. Um cara fazendo um gol com uma chuteira da Umbro. E a Master League aparecendo no fundo. Já tava melhorando. E seguiam aí, né? Com esquema de patrocínio. Que era muito maneiro. Vamos ver os que a gente fechou ali, ó. Um ano com a Pita Bianca. É um negócio de água, né? Uma empresa de água. Tem essa Deslonças. Ali embaixo fala, né? Companhia de Obrigações Francesa. E ali tinha as cláusulas de bônus. Que era bem divertido. Se ganhar três jogos ou mais de seguida em casa. Aí a gente ganha esses bônus. Que tão ali de R$2,200. E caso a gente vença menos que cinco jogos em casa, cara. A gente não consegue. Eles reincidem o contrato com a gente. E a gente perde o patrocínio. Cara, todos ali. Cada um tem uma coisa diferente, né? No caso desse, nem tinha cláusula aí de rescisão nem nada. Aí eu te pergunto. Por que isso não tem, cara? Por que não tem mais no PES 2021? Não teve. Provavelmente no E-Football. Quando tiver Master League. Os caras não vão colocar isso de volta. É bizarro. E aí o menuzinho. Os jogadores ao fundo. Os jogadores do Inter. E eu sou obrigado a contratar ele, cara. É estar ensinando a fazer negociação, né? Iniciar uma negociação de transferência mesmo. Poderia negociar agora por empréstimo. E agora sim começou a imersão com os olheiros, com os auxiliares. Coisa que ficou bem evidente no PES 2012 e principalmente no PES 2013. Aí já era outra coisa maneira que com o futuro foi cortada. O jogo obrigava a gente a ver tudo isso antes de realmente começar a Master League. Mas olha só, dava pra eu fazer um treinamento focado em ataque, equilibrado, em defesa e na equipe, né? Mais no coletivo. Vamos deixar aqui focado no ataque. Aí é o nosso treinador, rapaziada. Dava pra editar a numeração como todos davam. E também a posição dos jogadores, olha só. E também dava pra ver cada jogador individualmente. A idade, o overall, todos os detalhes ali de over deles. E também as habilidades especiais. E a evolução, né? Porque quando o cara é mais velho, ele começa a cair. Quando é novo, ele vai subindo. Tinha também a nossa... A nossa peneira não tinha, mas tinha pelo menos os jovens da base. E olha só a galera que a gente tinha disponível. Sinceramente, os jogadores da original da Master League. E agora isso aqui que era maneiro. É o que eu já tinha mostrado pra vocês. E que teria que voltar. Mano, sinceramente. O pessoal ali, o departamento nosso, o treinador de goleiro, o treinador do time inteiro, o preparador físico, o goleiro e o médico do time. Aí como que funciona? Olha o exemplo. O médico, rapaziada. A gente tinha esse cara aí, que no overall dele ali é o mais fraquinho. É o médico que se um jogador seu se lesionar, ele vai demorar muito mais tempo pra recuperar. Mas caso você tenha grana, pode contratar esse brasileiro aqui. É o médico mais top de top de top. Ele vai recuperar a lesão de um jogador muito mais rápido. Nas finanças, os nossos investimentos dava pra gente evoluir, né? A nossa base ali tá no nível 1. Ou seja, a gente investe pouco, pega jogador ruim. Se eu pegar ali 10 milhões e investir pro nível máximo, vai vir jogadores muito mais realistas, né? Caras que podem se transformar em grandes talentos do futebol mundial. A lista de patrocínio pra ver quando quiser e de repente se aparecer uma outra, você fecha com outros patrocínios. E aqui o nosso lucro esperado. De momento a gente tá fechando no vermelho em menos 18 milhões. E dá pra ver outra coisa que também cortaram, que é o histórico de títulos do seu treinador. No caso da nossa existência na Master League. Dá pra acompanhar tudo aqui, cara. Infelizmente não existe mais essas paradas, mas é isso aí. Já tinha aviso aqui, ó. A finança do clube tá em uma crise profunda. Se você não der um jeito, você vai perder. Vai ser demitido, porque eu vou quebrar o time. Tínhamos também os sócios torcedores, que são os membros do clube. Como vocês estão vendo ali, 7.230. Dava pra deixar o jogo com o treinador também. Mas obviamente a gente sempre jogava. E os gráficos já tinham subido um pouquinho mais em relação a 2010. Só que a torcida seguia meio estranha, né? Como vocês viram ali, todo mundo travado, paradão. E a cutscene de entrada ficou assim até o 2013, né? A Konami sempre deixava esse muro aí. Parecia que todo estádio era o mesmo fundo. Olha o da Alessandro, rapaziada. Ídolo do Inter. Agora na cutscene a torcida fica mais animada, né? E os gráficos dos jogadores também estavam muito mais bem feitos. Não tem aquele quadrado, né? É mais arredondado o rosto dos jogadores. Deixei no nível mais fácil de todos. Vamos lá fazer um gol. E tá lá dentro. Comemoração do Tyson. Anos depois, quase uma década depois, ele voltou pro Inter. Ou foi mais de uma década. E senhoras e senhores, PES 2012. Esse era o mais completo até mesmo que o 2013. E eu vou explicar o motivo. Com um menuzinho focado no Cristiano Ronaldo, que era o xodózinho aí da Konami. E os caras já tinham licença aqui, além da Champions. Da Libertadores da América. Mas esse menu todo, o que fazia ficar mais imersivo, além da galeria, com os troféus e tudo mais, era que finalmente os caras criaram cutscenes. E aí a apresentação, né? O nosso agente falando com o diretor, o presidente do clube, dizendo, querendo vender o nosso peixe pra trazer, né? Eu como treinador desse time. E além do mais completo disso, é que o PES 2012 é o único que tem mundial de clubes na Master League e no rumo ao estralato. PES 2013 não tem mundial de clubes. E no PES 2012, pela primeira vez, dava pra você escolher sua nacionalidade, né? Era mais um foco no treinador, realmente. E aí, pela primeira vez também, dava pra criar o nosso rosto. Tanto criar aqui com as ferramentas que tínhamos, ou, de repente, até tirar uma selfie, cara. E literalmente estampar o nosso rosto aí no personagem. Mas vou deixar ele desse jeito mesmo. E as ligas ainda continuavam as mesmas, né? Esse aí era o grande ponto fraco da Konami. Faltavam ligas pra ficar mais divertido nessa época. E as que tinham, quase todas, não estavam 100%. Inglaterra, por exemplo, todo mundo ali praticamente era genérico. O City não tava, nunca teve, né? Mas o Manchester United tava de boa. E olha só. Aí fechamos o acordo. Eu botei o Avatar com o mesmo rosto. Eita, mano. Ficaram três caras ali com o mesmo rosto. Agora, ó. O nosso auxiliar. O auxiliar técnico que passava toda a visão do adversário. O esquema tático que o adversário jogava. Quem que era o principal jogador. Isso aí também é coisa que tinha que voltar há muito tempo. E a nossa apresentação ali, ó. Isso aí teve até o PES 2021. E foi muito bem feito, por sinal. Tem aí também, ó. O patrocínio dessa vez não mostra. É mais basicão. Já vai direto ali nos valores que a gente tem. E isso aí eu achava maneiro, ó. Seu primeiro contato com os jogadores. Como a gente é o treinador do time. Olha aí, ó. Todo mundo. Conhecendo a rapaziada toda. E esse é o menuzinho da Master League. Todos os sistemas seguiam praticamente iguais, né? Os investimentos ali, ó. Como tinha no 2011. Poderia gastar uma grana a mais pra ter uma base muito melhor. Um orçamento de marketing muito melhor. E também dava pra contratar como tinha ali no 2011. Contratar os melhores ali de treinador, de preparador, de olheiro, de médico. Sistema aqui do menuzinho do nosso time inteiro. Todos os jogadores. Lista de negociações. Também muito parecido com as versões anteriores. Dava pra buscar lista de alvos, né? Os caras mais reais. Dava pra buscar os jovens, né? Da nossa base, ó. Rapaziada toda aí na base do nosso time. E procura avançada. Agora sim ficava mais fácil de refinar os melhores do mundo. Mesmo o Cristiano Ronaldo sendo capa. Olha o que a Konami fez, mano. Deixou o Messi com um ponto de overall a mais que ele. Tava lá em 98. O Cristiano e o Xavi em 97. Era a época do Barcelona. Fulminante. Iniesta. Sesc. Fábregas. Os caras ali. Todo mundo. Um dos melhores do mundo. E dá pra ver como o Brasil já tinha caído de rendimento. Olha só. O melhor jogador brasileiro era o Daniel Alves. Jogador de defesa. Thiago Silva ainda nos tempos de Milan. Caraca, mano. Olha o Ibrahimovic ainda novo. 29 anos no Milan também. E o Brasil era forte realmente só na defesa. O Júlio César aí um dos melhores também dos brasileiros. O Lúcio, o outro. Impressionante como não tinha um cara da frente, né? Da seleção. O Kaká tá aparecendo. Mas bem lá embaixo é o 29º melhor jogador. O nosso auxiliar aí, ó. Passando o esquema tático e o jeito de jogo do adversário de agora. E é bom sempre lembrar que esse aqui foi o primeiro PES que tinha a opção de saltar. Avançar no calendário assim como o FIFA e o FC 24 tem até hoje. Também, ó, faltando torcedores. Isso eu achava interessante. Bola rolando. Os gráficos estavam melhores sim. E o que tava mais de ponto positivo era a gameplay, cara. A jogabilidade tava muito melhor do que a do PES 2011 que tava meio travadona. Mas os caras acertaram o pé de vez mesmo. Vai ser no próximo que a gente vai conferir. Olha o juiz atrapalhando ali, viu? Arrastei a bola com o juiz, cara. E aqui, senhoras e senhores, chegamos ao PES 2013. Ainda com Cristiano Ronaldo, mas esse ainda tava mais puxado pro Brasil. Que tinha o Neymar também como cara da capa. E aí, mano? Ao Ney, cara. Já fazendo aquele drible daquele gol histórico lá com a camisa do Santos. O gol Puskas daquele ano. No 5x4 de Flamengo vs Santos. Onde era o duelo dele com o Bruxo. E o Bruxo meteu três gols. O menu era dessa forma e também já tinha a Libertadores e a Champions, assim como na versão anterior. Master League tinha uma página inteira, né? Pra Master League online. Obviamente ela não funciona mais. Já foram desligados os servidores. Dava pra você começar no futebol europeu ou na América do Sul. E tinha a Libertadores também, como eu disse. Cutscene foi a cópia exata do PES 2012, né? Os caras não criaram uma outra ou pelo menos só alguns detalhes diferentes. Também dava pra criar o nosso rosto. Era a mesma coisa do 2012. Dava pra começar com o clube original ou com o time da Master League. E tinha aí a primeira vez, né? O foco ali no campeonato brasileiro. Olha só os times que estavam licenciados. Todos aqui estavam certinhos. Era o Brasileirão no PES. E dessa vez não tiraram, é tiraram aquele marmanjo e botaram uma secretária mulher ali pra atender os nossos objetivos e falar sobre os adversários. A apresentação também praticamente idêntica à do PES 2012. E a conversa também é igual à do PES 2012 com os jogadores ali no treinamento. Ah, mas aí tinha a parada dos itens, né? PES 2012 você comprava melhorias pro seu time ou pra um jogador específico. Tinha essas opções ali, ó. São 18 no total, além de chuteiras que você comprava. E cada chuteira tinha um valor melhor. Seja pro chute, seja pra velocidade, enfim. E você também ganhava como prêmios por partidas boas feitas. E dava pra equipar cada jogador com elas. De resto, o menu de negociação ali também era o mesmo. Não tinham mudado, né? Não tinham caprichado nessa parada. E tanto o overall, ó. Seguia o Messi ali em 98, Cristiano e Iniesta em 97. Agora o Xavi também já tinha os 97. O Iniesta que chegou junto com os caras. E o Brasil seguia, ó. Tinha os melhores laterais ali, o melhor zagueiro. Mas todo mundo da defesa. Impressionante como o nosso futebol tinha caído. E aí a entrada dos jogadores. A primeira partida da Master League também teve aquela polida nos gráficos. Mas era idêntica também a entrada do PES 2012. O maneiro aí tava realmente com a inovação dos times brasileiros chegando. Olha o Wagner Love. Ele tinha as trancinhas do Flamengo igual a que ele usava mesmo. O rubro-negra. E vamos fazer o gol com ele. Olha só, cara. Até o jeito de correr do lobby era copiado aqui no jogo. Chegamos ao PES 2014 e era um novo motor gráfico que jogava esse game. Que foi conhecido como o pior PES da história. Mas que tinha gráficos absurdos pra época. E que faltou um pouco mais de vontade pra Konami. Esse jogo seria um dos melhores. Olha só, a vida futebolística era o menu. E aqui tinha um detalhe, né, cara. Você conseguia escolher o jogador. No caso, eu escolhi o Real Madrid e o Cristiano Ronaldo. Dava pra escolher só o time ou um jogador específico também pra ser a capa aí do seu menu. Eu falei que faltou um pouco de capricho. Faltou demais, né. Porque olha só, eles não colocaram cutscenes. Era o novo motor gráfico. Eles teriam que fazer tudo do zero. Aí deu aquela preguicinha, né, cara. Aí acabaram que não fizeram. Tinha a opção aí de ir com o time da Master ou o time original do time que você escolher. E olha só, tinha Brasil, pai. Tinha Brasilzão, mano. Tinha o Brasil aí de 2014 e tinha até a lendária portuguesa. Era meio defi... Não, mano. Era demais. Era decepcionante demais, ó. Começou a Master League. Pá. Não tem nada. Depois que você viu cutscenes no 2012, 2013. Aí chega no 2014. Não tem nada. Já começou ali, ó. Finanças ali na tela. Classificação do time no ranking mundial. E... só. Menu de negociações. A mesma coisa, ó. Buscando avançado ali, vi os melhores jogadores do planeta ordenando eles aqui pela pontuação geral. E olha, Messi 99 e finalmente a Konami tendo o Cristiano como patrocínio. O Messi era o garoto propaganda do FIFA há muitos tempos. A Konami usou o cérebro e falou, pô, vou deixar o Cristiano pelo menos igual o Messi, que é sacanagem. Aí botaram o Robozão 99 e o Brasil seguia, mano. Júlio César ali é o melhor brasileiro do mundo. É o que eu falei, cara. O gráfico, com esse motor gráfico novo, cara. Ninguém parava nem perto da Konami. Os caras estavam voando baixo. Era muito maneiro. Tinha narração também em português, cara. De qualquer português. De Portugal ou português do Brasil mesmo. E olha só, movimentação ali, eu tô usando a última versão lançada oficial pela Konami. Eles já tinham corrigido vários bugs. Mas no início era tipo o E-Football. Jogador atravessando a cara do outro, atravessando no meio. Coisa que o FIFA, o FC 24, é até hoje. Isso aí não tem como, né? Aí vamos ver se vai mostrar uma animação. Eles cortavam, mano. Eles nerfaram demais o jogo. Cortaram muitas cenas. O jogo ficava muito só arcade, né? Não tinha simulação dentro do game. Aí o replay, já dava pra ver, ó. Tinha uma qualidade com a torcida. Tinha jogos que mostrava a torcida pulando lá. Os caras agitados antes de iniciar a partida. E era muito divertido. Chegamos ao PES 2015. Dá uma ligada aí no menuzão dos caras. E esse PES 2015, ele era um dos mais completos de todos em questão de ligas. Olha só, além de ter a Champions, a Libertadores tinha a Europa League 100% licenciada e a Copa Sul-Americana também. Além da Champions League da Ásia. Era impressionante que os caras conseguiram fechar. Vamos lá então ver a Master League. Olha só o menu ali de início como era. E seguiam, né? Com a preguiça de botar uma cutscene. Era só umas palavras ali simplesonas. Também, obviamente, tinha a opção ali de escolher a nossa nacionalidade e tudo mais. Olha o nosso treinador ali, cara. Dava pra fazer a nossa aparência também, obviamente. Tinha vários tipos também já preparados, né? Se você quisesse começar direto. Expressão facial deles. Ainda continuavam com a opção de escalação original da Master League ou do time. E agora uma infinidade de novos times, ó. A Liga Portuguesa também tinha a Série B espanhola. Cara, acho que foi um dos piores anos do FIFA, mano. Porque realmente a Konami tava com tudo. As licenças eram soberanas. Vamos lá com o time brasileiro. Cutscene tinha essa, ó. Do treinador chegando. E até que era maneiro, né? Era bem feito. Era tipo a entrada de um jogador novo. Ele chegando ali à Neoquímica Arena. Já no menu era dessa forma e não tinham mais aqueles sistemas lá de agentes, de auxiliares. Infelizmente isso aí acabou, cara. E até hoje eu não entendo o motivo. Era mais intuitivo também as opções ali de negociação, de liberar jogador também. Tinha tudo ali mais direto, né? O time da base também aparecia ali e os melhores jogadores do mundo seguiam da mesma forma. Só achar aqui, ó. Pontuação geral e ia mostrar os melhores do mundo. Olha só como o overall caiu, né? O Messi de 99 foi pra 95 e ele seguiu o idêntico ao Cristiano Ronaldo. E a face do robôzão, mano? Olha o gráfico aí do PES 2015. Olha o Ibrahimovic no PSG. Manuel Neuer. Ah, pelo amor de Deus, né? Era muito bem esse jogo, cara. Tem 10 anos. Foi lançado em 2020 e 2014. Final de 2014. E tava maneiro demais. Aí a Konami já dominando o novo motor gráfico. Se liga na estreia do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Palmeiras um derby. A narração, a narração do Silvio Luiz, cara. Essa é lendária, é histórica. E tava maneiro. A jogabilidade eles conseguiram corrigir em relação às críticas do PES 2014. O Romero deu uma trabucada na bola ali. Chegamos ao PES 2016 ali com a camisa do Benfica. Tá o Júlio César. Os menuzinhos ali parecidos com o de 2015. E as competições. Ah, as competições a Konami tava dominando ainda. Tinham todas do 2015. E agora com os gráficos ainda melhores. Capa do My Club, cara. My Club é o instinto, né? Hoje em dia é Ultimate Team. Aliás, Ultimate Team é do FIFA, né? É o Dream Team. O novo modo aí do E-Football há muito tempo. Mas vamos lá então, ó. Menuzinho da Master League do Rumo ao Estrelato. Ó o foco dos caras. É, mano. Você classificaria ali pra Sul-Americana. Se fosse entre os 5º ao 8º. Ia pra Libertadores do 1º ao 4º. Muito parecido também. Criava lá, botava o seu nome, qualquer coisa. O Chaza é o nosso nome. E ali começava com o time original ou com o time do time mesmo. E ó, dava pra saber. Cada competição que você escolheria ali, ó. Dava pra ver o que você poderia disputar. No caso da Premier League tinha Champions, Europa League, Supercopa da UEFA, Clubs International. Deve ser o Mundial. Não tenho certeza. Tinham ali também outras coisas. Obviamente a gente vai lá no Brasil pra ver qual é, ó. Tinha a Recopa, tinha a Sul-Americana, a Libertadores, a Mundial de Clubs realmente. E a Copa do Brasil. E dava pra saber, ó. Os times que iriam disputar a Libertadores desse ano tinham o ícone da Liberta do lado. Então, mano. Você não perdia tempo. Já ia direto no que você queria. E o menu era um pouco, né. A cutscene era um pouco diferenciada ali da versão de 2015. Já mostrando a habilidade, às vezes era meio sem entender, né. Mas eles botaram isso. Porque nem todo treinador é um grande jogador. O cara tava ali dominando do início, perdeu a bola. Depois ele conseguiu se virar. O menu da Master League também tinha sido totalmente modificado. Mas ainda, mano, removeram, né. Aquelas paradas lá de contratar melhores olheiros, melhores treinadores. E o Mercadão ali era uma coisa diferente, mas que no final era mais do mesmo. Eles não trouxeram novidades. O detalhe aqui, que se eu não me engano, nos outros eu não percebi. Mas aqui no PES 2016 você tinha a opção de treinar a seleção. Antigamente não tinha. Não sei se o 2015 chegou a ter. Mas isso aí foi mais recente. Eu me lembro quando surgiu. E eu fiquei doido pra treinar a seleção brasileira. Vale lembrar que aparecem sugestões de vários países. Não só o seu país de origem. E também, né. Pela primeira vez, se eu não olhei no 2015, dava pra você mudar de time. Recebeu ofertas de outros clubes aqui embaixo. Tinha uns outros detalhes. Dava pra ver os times interessados em seus jogadores. E quando você ia em outro time também. Dava em outro jogador. Dava pra ver se já tinham times interessados neles também. Apareceu em torno de quatro, como tá no ícone ali, nesse jogador só um time. As cutscenes de notícia também eram um pouco mais bonitinhas, né. Olha só o jogador ali com as ofertas e as notícias falando sobre ele. Aqui eu deixei em inglês, aí não dá pra ver muito direito. Vamos sentir um pouquinho da qualidade gráfica do PES 2016, que também era absurda disso. A gente nunca pode reclamar, a Konami realmente era fora de sério. Não vou falar palavrão. E tá debaixo de chuva, ó. Jogadores do Cruzeiro ali. Dava o Fábio, até hoje joga, mas com a camisa do Fluminense. Vamos encarar o time do Sport Recife. Olha os jogadores tentando se aquecer debaixo de chuva. Maneiro demais, né, cara. Pô, isso aí é 2016, mano. Jogo lançado em 2015. E a jogabilidade era muito boa também, ó. Melhor ainda que 2015, com certeza. Você movimentava ali de boa, o jogador respondia rapidinho. E como eu deixei nesse nível mais tranquilo. Vamos fazer esse gol. Olha lá, moleque. Celebrações como é hoje em dia. Apareceu o menuzinho ali pra você escolher a sua celebration. A sua dancinha ou algo do tipo. PES 2017. 2017, Lionel Messi, Barcelona. Como capa, os caras estavam voando baixo. E a Konami pegou esse hype. Tanto é que deixou até o estádio deles, o Camp Nou, ali na capa. E tá aí, ó. O menu do PES 2017. Já vamos direto e reto. Várias ligas, mas dessa vez não tá aparecendo a Sul-Americana. Não tenho certeza se eles chegaram a fechar. Menuzinho da Liga Master. Master League. O ícone bonito, hein. Olha os caras aí, ó. Avançando o calendário. Eles já tinham feito algumas coisas e estavam mostrando novidades dessa versão, ó. Com uma cutscene ali de negociação fechada. E o seu treinador, o agente e o jogador. Também ali, ó. Estatísticas dos jogadores. O Neymar ainda no Barcelona. É, capricharam, né. Mostraram algo novo. Tem mais o que aí? Será que os caras fizeram de inovador? Ah, tá mostrando mais detalhes, né. Dos jogadores. Tá mais, é. Parecendo que trouxe muita coisa. Quando, na verdade, não trouxe. Aí a cutscene levantando a Champions. E é isso aí. Também, ó. Igual todas as outras. Escolhia sua nacionalidade. O seu nome. E fazia ali também toda a sua face. Isso aí foi nerfado. Foi cortado no 2021, né. Konami tinha perdido algumas licenças aí. Bem, bem detalhadas. E bem doídas, né. Alguns times grandes aí tinham vazado fora. E eles estavam mais, assim, diminuindo o hype do PES 2015 que eles tiveram. Campeonato Brasileiro ainda estava ali de boa. Estava muito maneiro. Olha só o Santa Cruz, cara. Disputava a Série A ainda. Ah, cutscene. Ah, eles criaram. Mostraram o cara chegando ali pra entrevista. Nem eu me lembrava, velho, dessa cutscene. Mas aí lembra um pouco, ó. Agora, ó. Essa câmera no foco lembra muito o PES 2020 e 2021, que é a mesma coisa. Mas aí aqui não tem muito mais o que mostrar, né. Tinha ali a aba de notícias. Como tem todas. Tem ali o nosso escritório. Vamos ver carreira. Dá pra ver a nossa carreira, né. Onde a gente consegue a coleção de troféus. Coisa que a Konami tirou também que foi sacanagem, velho. Isso aí era muito maneiro. Você colecionar os troféus. Você pegava tudo assim no Brasil. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Pronto. Ganhou tudo. Vai pra outro time europeu ou quem sabe sul-americano. Tenta troféus de lá e vai fazendo sua galeria ficar gigante. Tinha também a opção de jogadores favoritos. Ia chegar no início mesmo da Master League. Você poderia escolher um jogador como favorito. Aí você via mais algumas coisas extras sobre esse jogador. E aqui as ofertas, né. Ofertas de times e ofertas de seleções. Resultados também dos elencos pra você fazer a sua análise ao final da temporada. Negociações também tava desse tipo, ó. Dava pra buscar ali avançado. Também nunca mudaram muito, né. A verdade é que a Konami só mudava mais o menu. Mas ficava mais do mesmo. Ao final de tudo, você não tinha acesso a coisas diferentes. Era praticamente a mesma coisa. E pontuação geral, você via os melhores do mundo. O Messi já tinha caído pra 94. Mas dá uma ligada na face dele. E a do Cristiano Ronaldo, véi. Olha o robôzão. Real Madrid? Perderam a licença. É o que eu falei. Perderam coisas ali muito, muito, muito significativas. Neymar no Barcelona também, do tempo que ele era certinho, né. Não ia pra zoada. Que lá no Real o bagulho era nada de aparecer. Tinha que andar com o cabelo penteadinho. Era desse jeito. E a época também do trio MSN. E olha só, estamos aí num jogo de Copa do Brasil. Estreia diante da Ponte Preta. E as frentes com a sua grande sabedoria. A narração, mano. A narração do Milton Leite. Que maneiro, cara. Olha. Você vê, mano. Se você jogar um por um como eu tô fazendo, dá pra ver a evolução gráfica que o jogo teve. Principalmente também da torcida, ó. Galera toda. Parece que todo mundo tomou um litrão de 51 e tá pulando ali feito maluco. Olha os detalhes da chuteira. O gramado, véi. Meu pai sagrado. Maneiro demais. E estamos aqui, senhoras e senhores, no PES 2018. Ainda com a parceria Konami e Barcelona. Olha só a capa. Joguei demais esse PES, cara. Mas tem uma certa tristeza. Porque foi o primeiro onde o Neymar saiu do trio MSN. E aí começou a afundar a sua carreira. Olha os menuzinhos ali. As ligas disponíveis. E o modo Master League tá aqui, ó. A cutscene, ó. Mostrando as novidades, né. É mais cutscene só do que novidade. E tinha só uma grande novidade. Que era isso aqui, ó. Clube Operação. Challenge ou Clássico. O Clássico é aquele basicão. Esse Challenger era muito mais difícil. Porque você poderia levar o seu time a ruínas. Você poderia quebrar e ser demitido por conta disso. Levar a falência. E era muito divertido ter uma parada muito mais desafiadora, né. Essas são as ligas que tinham disponíveis. Olha só. Liga chilena, cara. Nem eu lembrava disso. Tem outras ligas aí também. Eles focaram um pouco mais, né. Na América do Sul. Depois do sucesso aí com os campeonatos brasileiros. E aqui estamos com a cutscene do PES 2018. Chegamos no Colo Colo. E é a primeira e a única, se eu não me engano, que mostra realmente os repórteres, cara. Vocês viram ali? Mostra eles de frente. A câmera do 2021, 2020 é essa. Mostra só de costas. Mas ali mostra ele chegando também. Isso aí era maneiro. Aí o menuzinho eu achava bem feio. Sinceramente. Era bem basicasso mesmo. Dava pra ver ali praticamente nada, né. Porque também a Konami tirou quase tudo das opções que dava pra você fazer dentro do menu. Então não tinha muito o que dizer. Tinha umas outras coisas mais de porcentagens aqui, ó. Status do time. Nas negociações era essa página aqui. Dava pra ir pras negociações avançadas. E ver os melhores jogadores do mundo. Caíram mais um pontinho de over. Não sei se vocês perceberam. Pés após pés eles começaram. 96, 95, 94 e agora 93. E seguiam todos iguais, ó. Tanto Cristiano quanto Messi 93. E a Konami tinha parceria com o Cristiano. Mas também tinha com o Barcelona. Aí ficava difícil, né. Ó o Neymar, cara. O Neymar saiu do Barcelona pro PSG com 92 de over. Era o quarto melhor jogador do mundo. Ou terceiro. Já que ele tinha o mesmo overall que o Soares. Aquela conferida gráfica. Muito maneira também. Mas eu achava ele muito colorido, né. O gramado não era melhor que o 2017. Parecia mais um concreto verde, tá ligado. Mas ali tem umas coisas maneiras. Mostrando ali os caras pra entrar no gramado e tal. E também tem outro detalhe, ó. Torcida tava cada vez mais realista. Aí os confetes caindo. Os repórteres filmando. Os câmeras tirando foto. Caraca. Ah, mano. Muito maneiro. O repórter não filma também não, né. Câmera. Aí, o gramado, mano. Eu não entendi. Pra mim, esse gramado. Há quem diga que ficou maneiro, véi. Mas eu não achava. Porque parecia que a grama não se movia. Não se mexia de nada. Parecia só uma pintura. Chegamos ao PES 2019. O Colchinho jogando no Barcelona. Segui aquela puxada de saco no Barça, né. Uma parceria que durou um bom tempo. Aí era um dos menus mais simplesões da vida, né. Olha só. Tem ali o menu inicial. Amistoso. Co-op. Contra. Treinamento. Tinha um online ali, né. O My Club ainda. Novidades. Divisões. Tinha também uns extras. O menu editar e tudo mais. Como todos os outros tiveram. Já na Master League. Aquela cutscenezinha básica. Sempre querendo mostrar novidades. Aí eles estavam mostrando a International Champions Cup. Que era aquele torneio de pré-temporada. Também tinha uma liga dinamarquesa, a francesa e, cara, novidades. Segunda divisão também da francesa. Tinha mais o que? A holandesa. Se a gente já estava ligado, a liga portuguesa. Vai que vai. Olha a Rússia. Cara, a liga russa e chegou a ter alguns jogadores interessantes por lá. A escocesa, muito pouco. E a suíça, quase nada. E vai falar aí da turca, mano. Turca teve uns caras sim. Alguns brasileiros foram jogar por lá. A Argentina, o campeonato brasileiro. Maneiro. A Champions League da Ásia. As cutscenes ali, ó. Levantamento de troféu. Treinador comemorando também. Era o que eles traziam. Aí, seguiram com o modo Challenger. Que aqui em português é desafio, né? Que dá uma dificuldade muito a mais. Você pode ser demitido. Pode acabar com o seu time. E ficava, assim, bem mais desafiador. Vamos começar lá no PSG com o Neymar, caras. Todos esses que eu tô mostrando ainda tinham a opção de criar o seu avatar aí de treinador. E a cutscene foi uma cópia do 2018, né? Não mudaram em nada. Mas nada de nada, ó. É o cara chegando ali e os repórteres no fundo. Só esse close ali que pegaram um pouco mais distante. Menuzinho também idêntico ao 2018. Mas aí tinha umas cutscenes ali de fundo, ó. A gente dando a entrevista e tudo mais. Tem, ó, que maneiro essa selfie, ó. Buffon e o outro maluco ali. O Bernard. E a International Champions Cup como novidade, já começando na pré-temporada, assim como realmente é. Dessa vez eles elevaram em um pontinho. Dá uma ligada no Cristiano Ronaldo. Black e White. É, o time do Real Madrid seguia genérico. E ele agora tá à frente do Messi, mesmo os dois tendo 94 de over. Olha o Neymar também. Era o auge do Ney, né? 94. O auge dele no PES foi no PES 2019. Essa questão do Neymar prova que, caras, todo mundo, o mundo inteiro, não só o Brasil, imaginava que o Neymar seria o próximo bola de ouro com a idade avançando pro Messi e pro Cristiano, né? Algo que nunca aconteceu e provavelmente, infelizmente, nunca vai acontecer. A entrada aí dos caras já tinha sido revitalizada, né? Melhoraram bem, mas muito mesmo. Os gráficos estavam absurdos pra 2018, que foi o PES 2019 lançado ao fim de 2018. Olha os detalhes ali do Mbappé. Tinha acabado de conquistar a Copa do Mundo. Tava voando baixo, era novinho. Tava ele e o Neymar ali disputando os melhores do jogo. Jogabilidade é muito fluida aqui no PES 2019, ó. E o Neymar era um dos caras mais habilidosos, se não o mais habilidoso. Era muito fácil de controlar ele. A gente fez o gol só pra tirar a camisa dele e mostrar como os gráficos estavam maneiros, ó. Neymar até hoje é o único jogador que pode tirar a camisa. Não sei porquê só ele pode. Não sei porquê. Criaram isso, né? É meio sem noção. Mas tá aí, ó. Neymar Júnior fazendo gol no PES 2019 Master League. E senhoras e senhores, chegamos ao PES 2021. Que é a mesma coisa que o 2020 só teve um update de jogadores. E pra ficar mais atualizado, já que até o momento que eu tô gravando não tem Master oficializado aí no eFootball. Já tem nos dados do jogo. Mas a Konami ainda não lançou. Então vamos aqui, ó. Com o PES 2021. A última Master. E ela 100% atualizada. Coloquei aqui o patch da equipe BM PES. É um patch pra PC. Mas é o PES 2021 que tá rodando isso. E olha só. Aí você vê, né? Eles melhoraram no 2020. Trouxeram cutscenes. Ficou bem maneiro. Porém, depois pararam. Tinha os treinadores pra escolher. Você não fazia mais mudança, né? De face. Botava suas coisas. Tinha alguns aqui que eram do jogo. E outros que esse patch adicionou. Aí eu peguei e adicionei o Ronaldinho Gaúcho no Real Madrid. Olha só a face aí do presidente do Real com esse patch. É o que a gente grava as séries até hoje de rumo ao estrelato. Grava aí Master League. São os patches que salvam. Já que a Konami, infelizmente, ainda não lançou a Master pro eFootball. Nem rumo ao estrelato. Mas tá maneiro, cara. Olha só. Essa cutscene é original, porém, a gente colocou ali o fundo do Real Madrid. Colocou o Ronaldinho. Colocou o presidente do Real Madrid também. Olha o Camavinga ali com sua face. Maneiro demais o cabelo. E é essa parada. Aí a Master League de agora vocês já conhecem, né? Tão cansados de saber como ela funciona. Verdade que essas cutscenes ali, mano, foram mó enganação da Konami. Porque todo mundo viu que eles capricharam. Fizeram várias cutscenes. Aí o que todo mundo esperava? Que o próximo eFootball traria uma Master League espetacular. E a Konami, desde 2021, não lançou, né, cara? Também em 2024 e nada. Menuzinho é esse pra quem nunca viu, cara. Acho difícil alguém não ter visto. Mas é essa parada. E realmente, PES 2021 era impressionante com essa qualidade gráfica. Olha o gramado aí, ó. Milan vs Real Madrid. Olha os caras do Milan. Olha os caras do Real, rapaziada. Essa foi a parada. Eu espero que vocês tenham curtido. Deu um trabalhão gigantesco gravar todas as Master Leagues. Por isso eu dividi o vídeo em duas partes. Mas eu gravei uma atrás do outro, cara. Então quem era membro já tinha visto essa parte 2 aqui. Se vocês curtiram, eu peço que deixe o like. Ajuda demais pra favoritar ali. Pra agradecer esse trabalho que a gente teve. Mas aí fica aquele pensamento, né, cara? Por que a Konami fez isso com a gente? Rumo ao Estrelato eu joguei todos também. Se você não assistiu, playlist especiais. Joguei todos os Bombapets também. Joguei todos os PES de Playstation 2 também. Tem muita coisa aí pra vocês assistirem. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Até a próxima, rapaziada. Curtam os dois vídeos da tela. E tamo junto. Tô. Tô.